Cara, como é que chega em Stanford, cara? Precisa estudar demais, assim? Você precisou se dedicar muito tempo pra você conseguir chegar lá? Eu precisei, a minha história é meio maluca, eu posso contar um pouco aqui, porque tem muito de sorte do jeito que eu fui parar em Stanford. No meu caso, eu fiz vestibular pra Medicina, pra Federal de Medicina do Amazonas, no segundo ano do ensino médio. Então, eu perguntei aos meus pais, posso fazer vestibular mais cedo? Eles falaram, ah, pode. Mas, aí foi minha mãe, que seja pra Medicina. Eu acho que ela queria que eu fizesse o mais difícil logo. Fiz Medicina, entrei na faculdade, e na época tinha uma lei que me permitia pedir as provas do final do ensino médio. Chamava adiantamento de série. E se você passasse, a escola era obrigada a lhe dar as provas do último ano e te dar o diploma, se você tiver sucesso. Caramba! Então, eu pedi, passei e me formei no segundo ano. E aí, eu tive um ano... Ou seja, você economizou 12 meses nessa brincadeira. Exato. No meu último ano, eu tinha uma coisa chamada status de aluno observador. Ou seja, eu poderia ir pra escola se eu quisesse, mas eu não precisava fazer nada. Que era uma maravilha, de coisa de passagem. Terceiro ano é o ano que você conhece todo mundo, é o ano mais divertido, eu não ia fazer nada. Mas eu também não me via como médico. Foi, pô, acho medicina bonito, acho uma disciplina muito importante, né? Mas eu queria algo de impacto. Eu queria algo que tocasse a vida de muitas pessoas, né? De forma mais geral. Enquanto medicina é uma coisa direcionada. Você acaba, na medicina tradicional, é claro, né? Você acaba tocando a vida de poucas pessoas, mas de forma muito profunda. Às vezes, inclusive, salvando aquela pessoa. Então, eu comecei a olhar pra outras matérias. Fiz vestibular de direito, entrei na faculdade de direito. Não cursei também. Em Manaus, e até voltando um pouco pro assunto sobre o isolamento da Amazonas, eu só achava que tinham três profissões no mundo. Ou eu era médico, ou eu era advogado. Engenheiro. Ou eu era engenheiro. Então, o que faltava era, literalmente, eu ia ser engenheiro. Eu ia fazer, deixa eu ver, então, a engenharia. E aí, o meu padrinho me falou, olha... Ele tinha estudado nos Estados Unidos. Ele falou assim, nos Estados Unidos, Gabriel, você pode fazer várias matérias e depois decidir qual que vai ser... Isso é demais. É incrível. Isso é espetacular. Como é que a gente espera que um garoto de 16 anos saiba o que ele vai fazer na parte da vida? Tem uma menor condição. Não dá pra saber. Então, eu adorei a ideia. Eu me apaixonei pela ideia de poder fazer um monte de coisa diferente. E, de fato, fiz quando eu cheguei lá. Eu fiz design, eu fiz teatro, literatura italiana, aulas de estatística, economia. E aí, sim, no final do meu segundo ano, cravei lá e falei, ó, vou terminar esses dois cursos, psicologia e economia. Pra chegar lá, tinha um longo caminho de fazer e aprender as provas dos americanos, o SAT. Eu não sabia absolutamente nada. Então, eu tava meio, assim, confesso, meio desesperado com a situação. De matemática, você tava bem. Que é uma parte importante, né? Matemática era mais fácil, né? A matemática é mais fácil. Matemática é linguagem universal, né? Então, a gente sabe. Física também, eu tava tranquilo. Tardos de física é fácil. Agora, as provas de inglês, principalmente, reading, writing e as outras matérias que incluem, às vezes, história, eu tinha muito caminho pra andar. Então, cara, o que eu fiz foi, eu entrei na... Não tinha Amazon na época, então eu entrei no site da livraria, acho que era Valer, e comprei todos os livros de prep, né? De preparação... Pro SAT. Pro SAT. Eu acho que eu comprei uns 12 livros. Caramba. E eu fiquei uns 4, 5 meses comendo esses livros. Sozinho. Você é autodidata. E meu pai. Seu pai, né? Sempre a gente conversando, discutindo as matérias, os problemas, etc. Eu... Qual o nome do seu pai? Danilo. Danilo. Que homem, hein? É, transformador. Eu descubro, junto com ele, que a gente pode fazer... Diferente do vestibular brasileiro, a gente pode fazer quantas vezes a gente quiser a prova do SAT. E, cara, o jogo de resiliência é meu jogo. Eu não sou corredor de 100 metros. Eu sou corredor de maratona. Então, eu falei, quer dizer que eu posso fazer quantas vezes eu quiser a prova e só conta a nota mais alta? Vambora. Cara, então, não tinha no Amazonas a prova. Eu economizava... A gente economizava dinheiro pra ir pra Brasília fazer a prova, na Graded, na escola americana. E eu fiz a prova cinco vezes. Pra conseguir... Você teve que ir pra Brasília cinco vezes? Pra fazer a prova. Cinco vezes. Eu podia fazer quantas provas conseguissem uma atrás da outra. Então, às vezes eu ficava quatro, seis, sete, oito horas refazendo as provas pra conseguir a nota mais alta possível. Caramba! É. A gente achava, olha, já que nós estamos... No total, você acha que fez quantas vezes a prova? O SAT, eu devo ter feito o SAT I, que é o principal, umas quatro ou cinco vezes. E aí, deve ter mais umas doze ou quatorze provas de SATs complementares. Que podem ser a sua escolha de física, de matemática mais avançada, de história e assim por diante. Caramba, que surreal, cara. Isso é bom, porque persistência, às vezes, é mais importante que genialidade, né? No mundo real. Então, diferente da educação brasileira, onde, cara, eu tenho aquele um dia... Cara, se você estiver doente, não estiver bem de cabeça nesse dia, você pra sempre se ferrou. Lá não, você tem chances de repetir. E não só isso, a análise do aluno pelas faculdades é holística. Então, eles vão olhar as notas, mas essas notas só contam como um terço da sua qualidade como candidato. Os outros dois terços são cartas de recomendação e suas atividades extracurriculares, né? Então, pra ilustrar isso, eu tinha um amigo que não era bom de prova. Não era bom em matemática, não tinha notas excepcionais. Mas ele tinha feito a maior ONG da África. E tinha salvo mais ou menos mais 120 mil pessoas. Uau! Você vai dizer que esse cara não merece... Pelo amor de Deus. Entrar numa faculdade boa? É. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti